Arrume-se comigo para um encontro, então assim, eu tô muito descabelada, eu tô muito lixo, olha essa unha gente, toda descascada, então vamos dar um jeito nisso né, minha juba tá assim, eu vou começar fazendo um pré-pull, e é isso aí, se tu gosta de vídeo sim, vídeo de se arrume comigo, já clica aí no gostei, te inscreve aqui no canal se tu não for inscrito, comenta aqui abaixo, me segue lá no Instagram, e bora se arrumar comigo. Citação nesse cabelo ó, então hoje gente, a nutrição é com azeite de oliva, faz tipo muito, 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 muito tempo, põe tempo nisso, que eu não faço nutrição com azeite, as minhas nutrições ultimamente tem sido com tudo, menos com azeite. Opa querida, o azeite é mole, esqueci, então gente, o azeite ele traz muita nutrição né, pro cabelo e muito brilho, todo mundo sabe disso, vou aplicar principalmente nas minhas pontas, tem nojinho de aplicar azeite de oliva, tá gente, ele é tão bom quanto o óleo de coco, tá caprichado, depois a gente lava bem o cabelo, pra quando o boy vir cheirar o cabelo, tu tá com o cabelo bem cheiroso né gente, disfarça, tô nervosa, tô falando bastante besteira. E também fica nervosa durante os encontros com o boy, primeiro encontro, né, sempre dá uma tremedeira na perna, no coração, mas é isso aí, vamos na fé. Então gente, apliquei aqui a umectação, agora eu vou deixar agir, sei lá, uns 40 minutos, eu tô com tempo, tá gente, então eu gosto de me arrumar assim bem antes. Agora eu vou tá tomando, gente, loratadina, 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 calma filho, você tá toda nervosa, você não tá sem saber falar o nome do remédio. Loratadina, pra quem não sabe, é um, é um antialérgico, tá, e por que que eu vou tomar um antialérgico? Porque eu vou fazer banho de lua, faz tipo mó cota que eu não faço banho de lua, então meus pelos, ó, estão muito pretos, eles têm uns loiros, mas tem bastante preto. E por que que eu vou tomar isso? Porque eu sou super alérgica, gente, àquele descolorante com água oxigenada, aquela misturinha. Já tentei a técnica de colocar óleo antes, no início deu certo, depois não deu mais certo, então eu sempre tomo um antialérgico antes. É, por isso mesmo que eu tô demorando mais pra fazer o banho de lua, porque tipo, se eu for fazer, sei lá, uma vez por semana eu vou ficar tomando antialérgico toda hora, né, a gente sabe que tudo em excesso faz mal, então vou tomar aqui e, sei lá, eu tenho feito, sei lá, uma vez por mês, por aí, tá? É isso aí, agora vamos ir misturindo o descolorante. Tchau, tchau. Gente, então eu já tô aqui no box, agora é hora de tomar banho, eu vou tirar esses descolorantes, eu deixei agir em torno de 5, 7 minutos, tá? Então antes de soltar meu cabelo, eu já vou tirar ele. Por quê? Porque vai que ele baixa no meu cabelo e eu não tô afim, pelo menos por enquanto, de ficar loira, né? Não hoje, não agora, nesse momento. Então eu vou tirar aqui com água só. O banho de lua, gente, ele é muito bom, ele já não faz células. Então eu apliquei na barriga, apliquei no bumbum e apliquei nas coxas. Só nas coxas, tá, gente? Gente, do joelho pra baixo eu faço depilação com cera. Eu me depilei hoje à tarde, o meu irmão me ajudou. Não filmei pra vocês, mas eu me depilei. Ai, tô muito feliz porque hoje eu vou poder usar um sabonete líquido. Porque fora... Fora dos meus dias, sem o antialérgico eu não posso usar. Vou começar molhando aqui meu cabelo. Como eu já fiz a umectação, gente, eu vou fazer uma hidratação bem rápida de chuveiro mesmo, dessas de boxa. Primeira lavagem, seda. Por quê? Porque ele é bem transparente, ó. Não sei se vai dar pra ver, né? Vamos agora pra segunda lavagem. E nessa segunda lavagem eu não vou estar usando o shampoo da seda, tá? Vou usar esse aqui, ó, Neligo de Cachos. Porque eu tô apaixonada desse shampoo. Ele limpa muito bem meu cabelo e não resseca. Máscara eu vou estar utilizando maionese da Estúdio Hair Muriel. Para do sabonete eu vou estar utilizando o Lux. Não sei, gente, qual que é aquele roxinho. Por que que eu não deixo na embalagem original? Porque eu compro o refil e aí o que acontece? Eu só uso pra lavar a minha mão. Então eu só vou sedar ele no corpo mesmo, uma vez por mês. Que é quando eu utilizo o antialérgico, tal. Então, ó, aplicando bem aqui, ele ensaboa bastante. Já aqui eu fiz banho de lua, né, gente? Tem que lavar muito bem pra tirar tudo. No rosto eu vou estar utilizando esse sabonete aqui da Simple. Ele é muito bom, tipo, ele tá na reta final, gente. E eu amo, eu comprei ele na Americana. Pronto, gente, agora eu vou enxaguar o rosto e já vou enxaguar o cabelo. Sabonete íntimo, que banho pra mim só é banho com sabonete íntimo. Eu vou enxaguar o cabelo pra mim só é banho com sabonete íntimo. Eu vou enxaguar o cabelo. Eu vou enxaguar o cabelo. Eu vou enxaguar o cabelo. Galera, e esse é o lookzinho que eu vou. Então, eu vou com esse vestido preto, que ele é tipo um tubinho. E ele tem gola alta e ele tem essa manguinha aqui, princesa, que eu amo esse estilo de vestido. Vou de tênis, que é bem confortável e eu amo esse tênis. Minha coloninha, gente, que não pode faltar mamãe e bebê. Pra quem não sabe, eu não posso utilizar perfume, tá? Então, eu vou colocar essa coloninha assim, que é muito gostosa. E é isso aí. Gente, então, eu já tô pronta. Eu já sujei meu vestido inteiro de base, gente. Sério, esse tecido aqui, acho que é candelado que chama, ele pega muita base, sabe? Então, eu deveria ter vestido antes pra depois me maquiar, mas enfim. Então, eu coloquei o vestido, ó, não coloquei nada de acessórios. Ó, tô com os brinquinhos que eu uso, tipo, sempre. Não coloquei nada de acessórios, porque eu não gosto muito, tá, gente? É, piceira, nada disso. É muito raro usar uma piceira, um brinco e tal. Você sempre usa esses brinquinhos que eu uso, estão fixos ali na minha orelha. Então, o vestido ficou assim. Ó, ele é bem coladinho, bem bonitinho. Tênis, que é assim, muito confortável, né? Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta muito de vídeo que você arrume comigo, já vai clicando aí no gostei, tá? Não esquece de deixar o seu like. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Ativa as notificações. Deixa o seu comentário. E é isso aí, vou lá me divertir um pouco. Beijo, fiquem com Deus, tchau e até o nosso próximo vídeo.